As multas pelo uso do celular ao volante cresceram mais de 30% em Porto Alegre neste ano. E uma das tentativas de corrigir este cenário no trânsito da capital gaúcha é a educação e o aumento dos valores das multas. A partir de 1º de janeiro, o uso do celular ao volante passa de infração média com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,13 para infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e mais 7 pontos na carteira. De janeiro a agosto deste ano, a EPTC multou 22.328 motoristas por uso de celular ao volante. É uma média de 2.600 multas por mês, o que dá em torno de 86,6, quase 87 multas por dia. É um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a EPTC, a utilização do talonário eletrônico, um aplicativo que lança os dados direto no sistema, agilizou o serviço dos agentes de trânsito. Mas o aumento no número de infrações não se deve somente à tecnologia. O uso do telefone celular está, sim, entre uma das causas de infração e também entre uma das principais causas de acidente, porque tira a atenção do usuário da via. Quando a gente fala na questão de telefone celular, a gente deve lembrar também nos outros usuários da via, porque nós temos um grupo que trabalha em cima de acidentes de trânsito em Porto Alegre, que é o projeto Vida no Trânsito, que mostra que também a questão da acidentalidade com vítima fatal em Porto Alegre também se dá em incidência do uso do telefone celular, seja por parte do ciclista, por parte do pedestre e por causa do condutor também. Os motoristas utilizam pouco a tecnologia disponível em alguns veículos que permite atender o telefone sem manusear o aparelho. Dados da EPTC mostram o aumento no número de acidentes envolvendo o uso de celular, tanto por parte do motorista, quanto por parte de pedestres. A mudança de categoria da infração de média para gravíssima está prevista na alteração do Código Brasileiro de Trânsito, feita em maio desse ano.